Fácil, refácil Eu penso muito no silêncio Vejo, revejo, eu entendo o teu desejo Sigo, prossigo, acredito no que digo O que já era quanto O que é novo foi chegando É passado, não é mais Foi ficando para trás Tudo chega diferente A lembrança é só da gente O que se faz e se desfaz O que era não é mais Faço, refaço Não me escondo, eu te acho Penso, repenso Ouço muito no silêncio Vejo, revejo, eu entendo o teu desejo Sigo, prossigo, acredito no que digo E aí E aí E aí E aí Fácil, refaço 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 Tudo chega diferente A lembrança é só da gente O que se faz e se desfaz O que era não é mais Fácil, é fácil Fácil, é fácil Eu penso, eu penso Se inscreva. Se inscreva.